E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública. Continuando aí o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, Lei 13.675, a cartilha de 2019, mas foi publicada a portaria 18 de 20 de janeiro de 2020, que aprova a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. E assinada aqui pelo ministro Sérgio Muro. Então, essa portaria entrou em vigor no dia 20 de janeiro de 2020, aprovando esta cartilha. A cartilha fala em Atuação Integrada de Segurança Pública. Você pode encontrar facilmente no Google, só digitar Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública, download, você vai ser direcionado para o link para fazer o download. O que é interessante? Olhem quem produziu a cartilha. Se você olhar aqui, a equipe de revisão e atuação, você vai ver PMs e outros da área de segurança pública, mas você não vê um guarda municipal. Não tem nenhum guarda municipal, Conselho Nacional dos Guardas Municipais, ninguém em nenhum dos grupos aqui descrito como guarda municipal. tem PRF, tem bombeiro, tem da Polícia Civil, mas não tem nenhum guarda municipal para sugerir uma vírgula nesta cartilha. Alguém pode dizer, Eliel, mas a guarda atua em grandes eventos? Olimpíadas, Copa do Mundo, atuam muito. Grandes eventos, shows, todas as cidades das capitais que tem guardas municipais, a guarda municipal atua em muito. A lei 13.022 traz expressamente, como uma das atribuições do guarda municipal, atuação em grandes eventos. E a hora que nós vamos colocar aqui para procurar o termo, o termo guarda municipal, o que nós encontramos? Encontramos a primeira referência dentro das siglas, que GM significa guarda municipal, na página 12, e depois, na página 28, um órgão que compõe, seguindo as diretrizes de atuação integrada da composição, municipal poderá adotar a seguinte estruturação, Secretaria Municipal de Segurança Pública, guarda municipal, órgão municipal de trânsito, tratando da municipalidade. Só esses dois momentos é que a guarda municipal é citada nesta doutrina, e o que é interessante, a guarda municipal, em todos os locais que tem grandes eventos, está atuando. Será que não poderia ter contribuído com esta cartilha? Com esta doutrina? Com esta diretriz? Lamentavelmente, nós estamos alijados de mais uma doutrina. Longe de dizer que não é excelente, a ideia não é ótima, longe de dizer isso. O que eu estou apontando é que, mais uma vez, os guardas municipais não são chamados para falar sobre. E a experiência municipal agrega muito em qualquer visão que se tenha. Se nós estamos atuando de forma integrada, é preciso que nós sejamos chamados para a conversa. Caso contrário, nós estamos cedendo a casa para que outros façam a festa, porque tudo acontece dentro do município. O primeiro capítulo apresenta a finalidade desta doutrina. O capítulo segundo define os objetivos, níveis de responsabilidade, e aí entra o município. O sistema integrado de coordenação, comunicação, comando e controle. Nós vimos lá na página 28 a sugestão para o município. No capítulo 3, a descrição da metodologia do processo de atuação. E aqui a metodologia dentro do município tem a própria geografia do município, que o município vai conseguir se apresentar melhor e a guarda municipal falar sobre. No capítulo 3, a descrição, como eu mencionei. E no capítulo 4, os conceitos, estruturas, competências, requisitos e procedimento administrativo padrão. Infelizmente, a cartilha é excelente, mas não tem a participação da guarda municipal na confecção, mas vai ter na atuação, inclusive pagando a conta. Lamentável, mais uma vez, nós estarmos fora da doutrina em sua confecção, não na sua atuação. Porque quando precisa, sempre somos chamados. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.